Onde reencontrei, não sei o que era, Onde o cultural do mundo, sei o que é o que era, Deu morando a Dimavera. Vindo eu do longe ao longe, Vindo eu do longe ao perto, Ouvi a Moçãs cantar, Parciame o céu aberto, Parciame o céu aberto, Era a sereia no mar, Vindo eu do longe ao perto, Ouvi a Moçãs cantar, Parciame o céu aberto, Parciame o céu aberto, Parciame o céu aberto, Parciame o céu aberto,